Olá pessoal, tudo bem? No nosso último encontro nós criamos o nosso editor de arquivos textos, fizemos com que ele consiga abrir o arquivo, exibir o texto do arquivo e hoje nós vamos fazer o que? Vamos conseguir gravar dados nesse arquivo, vamos lá? Bom pessoal, estou aqui com o meu projeto aberto e nós vamos fazer o que? A parte que falta, a parte de gravar em um arquivo, tanto gravar um texto em um arquivo e manter o texto nesse arquivo, quanto gravar um texto aqui e acabou. Então, olha só, primeira coisa, nós vamos fazer o que? Nós vamos vir aqui, criar uma nova função, eu tenho a função que exibe o texto, eu tenho o meu menu e eu vou criar uma função aqui, ó, static void gravar texto, tá? Gravar texto aonde? no arquivo, ó, que dedução. E para isso, pessoal, olha só que legal, para ler nós usamos o string reader, tá? E para gravar, o que nós vamos fazer? A mesma coisa, nós vamos usar um outro componente parecido com esse, só que não vai ser o reader, vai ser o writer, ó, que dedução, um para escrever e um para ler, igual quando você escreve na tela do console aqui, o read e o write, beleza? Primeiro de tudo, vamos colocar um try aqui, ó, posso até copiar aqui, mais ou menos, ó, Danilo, que pouca vergonha, é, pessoal, fazer o que, né? Ó, vou até copiar tudo aqui, só vou apagar o conteúdo, ó, apaguei o conteúdo, beleza? Aqui, ao invés de ser mensagem, agora vai ser error, porque eu vou gravar no arquivo mesmo, tá ok? E aqui, não vai ser esse textinho, vai ser o e.message, beleza, tá aqui, ó, agora sim, fechou, tá? E, como eu havia comentado, não vai ser o reader, mas vai ser um cara parecidão com ele, ó, eu posso até copiar e mudar aqui, ó, para aproveitar, evitar a fadiga, ó, é o writer, tá vendo? Só muda o finalzinho, ó, writer, opa, string, writer, pronto, beleza? Então, ao fazer isso, eu estou falando o seguinte, ó, o meu sr representa o meu arquivo, que eu vou gravar, a mesma coisa que aconteceu aqui, ó, tá? Eu vou ler e vou de algum lugar, esse do que? Do arquivo que o sr representa, então aqui, a mesma coisa, vou gravar em algum lugar que o sr representa. Ah, e aí, como que eu faço para gravar alguma coisa lá? Olha, ele já até preencheu para mim, ó, write line, e o que que tiver dentro do write line é a linha. E também tem só o write, tá, pessoal, que ele grava e não dá quebra de linha, não pula para a próxima linha do documento. Só que nós vamos gravar o quê? Uma linha, write line. Gravei a linha, sr.close, fecho o arquivo. Só isso. Então, basicamente, pessoal, se eu quero gravar em um arquivo texto, é só usar o write line ou write do objeto sr. Só isso. É a mesma coisa de exibir uma mensagem na tela. Eu só preciso falar qual é o arquivinho que eu quero gravar esses dados. Só isso. Ah, peraí, Danilo, você vai gravar esses dados? Mas eu quero gravar um texto. E o texto, né? Nós vamos passar aqui também, ó, string texto. Então, a nossa função gravar texto vai receber o arquivo que eu quero editar e o texto que eu quero colocar lá dentro. Então, aqui eu vou colocar a variável texto. Pronto. Será que vai funcionar? Vamos testar, né? Ó, tá aqui o gravar texto. Fechou. Tá vendo? Só isso, pessoal. E, se vocês forem pensar, o read também é muito fácil. É a mesma coisa, ó. É só o quê? Read line. Vai lendo as linhas. Não tem boca. Beleza? Tem muito mais recursos. Eu posso ler tudo e jogar dentro de um array. Mas, de linha em linha, a gente resolve qualquer problema. Só usar um while aí. Você faz o que você quiser. Beleza? Vamos lá. Aqui, agora eu vou colocar o meu menuzinho. Gravar em um arquivo. Ó, gravar um texto no arquivo. Tá? E eu tenho aqui a opção 4. Gravar um novo texto no arquivo. Então, vamos pegar aqui. Regra milenar. Deixa eu apagar aqui. Vou exibir o texto. Não preciso mais desse espaço. Vamos pegar aqui a técnica milenar, né? Não regra. Técnica milenar. Passada de geração para geração. Que é o Ctrl-C, Ctrl-V. 3. Então, o 3 nós vamos fazer o quê? Nós vamos gravar no arquivo. Se eu quero gravar, eu preciso do texto. Então, aqui eu vou criar uma variável também. Vou manter o mesmo nome para ficar bonitinho. Texto. Ah, então, o que estiver aqui dentro é o que eu quero gravar. E aí eu posso até fazer isso. Aqui. Informe o texto. O texto. Que texto que eu quero gravar? O usuário vai digitar. Eu vou pegar o que ele digitou. Guardar dentro da variável o texto. E aí eu vou chamar o gravar texto. Onde eu vou passar e vou gravar esse texto no meu arquivo. E o que eu vou gravar no meu arquivo é o texto. E aí, por padrão, pessoal. O que nós vamos fazer? Puxa vida. Já gravei. Eu preciso ver o que tem no texto. Eu chamo quem? O exibir texto. Aqui embaixo. Ah, um detalhe. Ah, não. Fechei aqui, ó. Achei que não tinha fechado. O close, né? Serve para que fechar o arquivo. Então, toda vez que você mexer em um arquivo texto. Tanto para ler quanto para gravar. Você tem que fechar ele. E aqui, ó. Será que vai funcionar? Mandei gravar. Então, está aqui. Primeiro. Um. Que arquivo que eu quero? Exemplo.txt. Não tem esse arquivo. Agora, eu vou gravar. Se eu mandar exibir, vai dar erro, ó. Porque não está em branco. Não deu erro. Estou falando que está em branco. Três. Vou gravar. Danilo. Filipe. Enter. Enter de novo. Olha lá. Gravou o textinho. Vira que legal? Enter. Voltou aqui. Pronto. Fechou. Beleza? Ficou legal, não ficou? Agora, vou de novo no arquivo. Vou gravar. Qual que é para gravar? Ó. Gravar é um arquivo. Três. Aula de programação. Enter. Enter. Aula de programação. O que que ele fez? Não sei se vocês perceberam. Eu vou fechar aqui. Ele apagou o que tinha dentro do arquivo. Ele gravou no arquivo? Gravou. Perfeito. Se eu abrir aqui a pastinha. Deixa eu abrir aqui a pasta. Cadê? Abrir pasta de recipientes. Beam. Debug. Olha aqui o exemplo. Olha lá. Aula de programação. Ele sobrescreveu, pessoal. Ele apagou. Entenderam? Se for parar para pensar, era o que era para fazer. Como se a pessoa fosse escrever o texto do zero. Tá? Cadê aqui, ó? Porque, ó. Gravar um texto no arquivo. Só vou gravar o texto. Acabou? Só que aqui, ó. Vamos ver. Gravar um novo texto no arquivo, né? Vou mudar aqui os dizeres. Senão ficou meio esquisito, né? Gravar um texto. Vou mudar aqui, ó. Vou falar assim, ó. Criar um arquivo com um novo texto. Com um novo texto. Pronto, ó. Agora eu acho que ficou bem mais claro, né? Então, se eu vier aqui, quer dizer que eu vou digitar um textinho e eu vou gravar naquele arquivo que eu mandei abrir. E aqui, ó. Eu vou colocar adicionar. Um novo texto no arquivo. Pronto. Agora sim, dá para entender melhor. Porque essa ideia, né? Um, ele vai pegar e vai sobrescrever o arquivo, que é o três que nós já fizemos. E o outro ele vai ir adicionando. Tá? E olha só que top, pessoal. Para fazer isso é muito fácil, teoricamente, né? Eu só tenho que passar na hora de gravar para o arquivo, mais uma informaçãozinha. Então, aqui na hora de gravar um texto, ó. Quando eu abro o arquivo, na hora que eu crio o objeto que vai fazer isso. Olha só que legal. Eu tenho opções, ó. De criação. Tá vendo? E aqui, ele fala, ó. O caminho de onde o arquivo está e o tipo. Inicie uma nova instância da classe, ó. Quer dizer, cria o objeto que vai trabalhar com o seu arquivo texto. Tá? E se o arquivo existir, ele poderá ser substituído ou dados poderão ser acrescentados a ele. Se o arquivo não existir. Esse construtor criará o novo arquivo, tá? E aí, não tem um append aqui, ó. Se ele for true, quer dizer que ele adiciona. Se ele for falso, quer dizer que ele recriará o arquivo. Teoricamente, é isso. Então, o que nós vamos fazer aqui, ó. Vou dar um ctrl z. Voltar o que era. E no nosso gravar texto, pessoal. Eu vou colocar aqui uma outra opção, ó. Bull. Ó. Novo arquivo. Novo. Arquivo. Pronto. Ou novo arquivo não, né? Vou pôr aqui, ó. Incrementar. Pronto. Incrementar o arquivo. Colocar mais texto. Porque se ele for true, ele vai incrementar. Então, aqui, ó. Eu só vou passar o incrementar. Pronto. E ali embaixo, ó. Agora, na hora de chamar. Eu vou adicionar. Aqui não é pra gravar um... A opção 3 não é pra criar um documento do zero. Então, aqui eu coloco false. Beleza? Fechou. E, agora. Tinha um outro caso. Eu vou adicionar um texto. Então, eu vou vir aqui. Case 3. Control C. Case 4. Informe o texto. Li o texto. E aqui eu vou passar true. Eu quero incrementar, ó. True. Pronto. E o detalhe, né? Aqui ele parou. Na hora de... De exibir o texto. Ele deu uma paradinha em dois momentos. Vamos ver. No gravar texto, ó. Eu não preciso do read key. Já gravei o texto. Acabou. Gravou o texto. Já era. Não precisa parar nada. Apesar que tem a mensagem de erro. Não é? Então, nós vamos colocar aqui. Na mensagem de erro apenas, ó. Console. Read key. Se aparecer o erro, aí sim eu mostro a mensagem. Se não, ele grave e acaba a operação. Beleza? Vamos dar um play. Vamos ver o que que acontece. Tá aqui. Um. Qual o arquivo? Exemplo.txt. Txt. Dois. Exibiu. Olha lá. Aula de programação. Apertei o enter. Voltou. Ah, eu vou... Criar um arquivo com um novo texto. Três. Novo arquivo. Arquivo em branco. Então, tá aqui, ó. Tô criando um novo arquivo em branco. Mostrou. Adicionar um novo texto. Quatro. Segunda linha do texto. Ó. Funcionou, pessoal. Se eu mandar mostrar meu textinho aqui agora, ó. Pronto. Conseguimos fazer o que? Conseguimos aqui criar um editor de texto que eu posso inserir novos textos. Criar um documento do zero. Abrir um documento. Exibir o que tem lá dentro. E tudo isso utilizando função, que é muito legal. Tá? Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse encontro. Nos nossos próximos encontros, nós vamos aprender muitas outras coisas aqui relacionadas à lógica de programação. Ok? E também aos recursos existentes na linguagem C Sharp. Beleza? Pessoal, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.